Olá penalticos, eu me chamo Bergeus Ferreira, hoje estou aqui com o brinquedo de papel do Yeti Elétrico, dessa vez aqueles PapaCrafts todo quadrado, este aqui foi criado por SKG5, um usuário do DeviantArt, este aqui foi feito por mim, eu trouxe estes dois para nós conhecermos estes brinquedos de papel, este aqui tem a cabeça, o corpo, os braços e a perna em outra folha, tem um detalhe da sua cabeça, neste aqui tem a cabeça, o corpo, os braços e a perna, eu vou começar a recortar para podermos montá-lo Bom galera, os brinquedos de papel já estão recortados, este aqui é do SKG, é um pouco chato recortar estes pelinhos aqui da cabeça, mas vocês vão conseguir, Isto aqui você irá colocar nas laterais da cabeça para formar a base que vai se encaixar com o corpo, lembrando que você tem que fazer um recorte aqui e aqui, são duas linhas para podermos encaixar o corpo, E aqui no corpo, você também tem que fazer um corte, dois no lado, dois no outro lado e dois embaixo, para podermos encaixar os braços e as pernas E aqui no brinquedos de papel que eu fiz, também já estamos recortados aqui a cabeça, o corpo, os braços e este detalhe aqui da cabeça, você vai passar a cola lá de dentro, dobrar e colar aqui na frente Bom galera, eu vou começar a fazer isso tudo, para podermos conhecer este brinquedo de papel Bom galera, eu já terminei de dobrar e colar as partes dos bonecos, como podem ver, aquele quadrado eu consegui encaixar na parte de dentro da cabeça É um pouco complicado, mas também não é muito difícil, eu não gosto muito quando os brinquedos de papel não são totalmente fechados, estes aqui são de encaixes, vamos ter que encaixar todo o corpo O outro também já está pronto, esse aqui já foi o que fiz, o outro foi o SKG, eu vou passar a cola aqui na sua crista, né, e colar aqui na frente, para poder ficar assim Então eu vou agora terminar de montar este brinquedo de papel Bom galera, se você quiser baixar o brinquedo de papel, está na descrição do vídeo, pelo menos um deles O que eu fiz, o EAT elétrico que eu fiz, esse do SKG eu não consegui encaixar as partes de direito, então com qualquer movimento pode soltar Mas eu gostei bastante do visual do brinquedo de papel que ele fez, cheio de detalhes Bom galera, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha Se você não gostou, espero poder agradar na próxima, visitem o site BN10Extranet e até o próximo vídeo Tenham o seu visual real, pois estão uniformizados no Brasil feitos exclusivamente em China, a produtora El Comércio também criou uma coleção de brinquedos especializando a produtora a lançar esta coleção licenciada, mas no meio dessa coleção, o quilo circulado, mas ainda assim é um ótimo boneco. No Reino Unido, a produtora Corinthians, chamada de micro.